Olá, amante do terror. Lugares abandonados. Eu já falei de muitos lugares abandonados aqui no canal. Não especificamente de lugares abandonados, mas como eles podem ser assustadores. Inclusive, eu tenho um vídeo específico que fala sobre isso. Há exemplo das explorações urbanas, onde pessoas vão especificamente em locais que foram deixados pra trás faz muito tempo por N motivos. Geralmente esses motivos não são tão bons. Os hospitais abandonados, escolas abandonadas, são construções que você tem que evitar a todo custo. Porque além de ter leis que afastam as pessoas daquele lugar, ainda tem vários outros perigos que você pode ocorrer quando se entra em um lugar desses. Não só perigos de ter, por exemplo, um fantasma ou um ser sobrenatural lá, que nem, por exemplo, Cartoon Cat. Falando mais da vida real, quando você entra em um lugar abandonado, pode ter loucos, pode ter drogados, pode ter mendigos, pode ter um monte de coisa lá que representam um perigo pra sua vida. Mas no caso do vídeo de hoje, o que a gente vai focar não é em coisas mais pé no chão. E sim, em uma coisa mais assustadora, em um negócio mais sobrenatural. As pessoas dizem que lugares abandonados carregam energias muito pesadas. Principalmente lugares em que pessoas morreram ou foram torturadas, ou morreram e foram torturadas. Lugares em que escravos, por exemplo, foram levados e ficaram mantidos em cativeiro lá por muito tempo. Construções em que eventos catastróficos aconteceram e muitas pessoas morreram. Os espíritas dizem que as almas dessas pessoas ficam presas a esses locais, porque foram os locais de morte, e essas mortes aconteceram de forma trágica. Então, elas não se foram em paz e não aceitaram que morreram, e por isso, ficam vagando por lá. E é o que a gente vai falar aqui hoje, se chama Waverly Hills, o sanatório abandonado de Kentucky. Então fica comigo e vamos ver qual é que é a desse sanatório. Mas antes da gente falar qual que é desse sanatório, eu tenho que te falar uma coisa. O canal agora tem parceria oficial com a Loja, e as belas estampas vão ser lançadas oficialmente no dia 7, segunda-feira. Então se eu fosse você, já ia pensando em qual estampa pegar primeiro. Até porque vai ter uma promoção muito especial, então não perca a Mande do Terror. E vai por mim. Elas estão muito foda. E aproveitando esse gancho, convido você a me seguir lá no Blue Sky, o link tá na descrição e no comentário fixado. Agora vamos voltar pro vídeo. O sanatório de Waverly Hills foi construído lá em 1910, porque nessa época tava tendo um surto de tuberculose absurdo desde muito antes da construção do sanatório. Quando ele começou, ele era só um prédiozinho de madeira que tinha no máximo 20 leitos, o que é muito pouco pro surto de tuberculose no estado de Kentucky. E a doença tava se espalhando de um jeito muito rápido. E o surto em Kentucky só tava começando. Hoje em dia, tuberculose já não é um problema. Não é um problema faz muito tempo. Mas naquela época, era uma doença mortal. E milhões de pessoas já chegaram a morrer por causa dela. E como o sanatório era muito pequeno, os pacientes só ficavam nos arredores do prédio, mas não conseguiam fazer nada. Ou seja, muitos pacientes chegaram a morrer sem nem chegar a ver o interior de Waverly Hills. E isso ficou assim por muito, muito tempo. Até o início do século XX. No início do século XX, as autoridades resolveram fazer uma reforma nesse sanatório pra que ele conseguisse comportar mais pessoas. E assim, os surtos de tuberculose, apesar de estarem aumentando, não iam matar tanta gente porque o tratamento seria acessível pra mais pessoas. Essas reformas foram acontecendo, mas não era nada formidável. Ainda continuava sendo bem pequeno, mas tinha mais leitos, vamos dizer assim. E isso continuou até 1928, onde reconstruíram por completo o sanatório de Waverly Hills. E agora ele era gigantesco, tendo muito mais andares e com mais de 400 leitos. De 20 pra 400 é um salto bem grande. Então foi de muita ajuda, principalmente numa época em que a tuberculose tava matando muita gente. Mas daí o tempo foi passando e a medicina foi evoluindo cada vez mais e inventaram a streptomicina. Que pra quem não sabe, foi o primeiro agente efetivo no tratamento de tuberculose. E as primeiras amostras foram feitas e publicadas lá em 1943. E com isso, os casos de tuberculose foram reduzidos em muitos porcento. Até o ponto de que esse hospital, esse sanatório, não era mais tão necessário quanto alguns anos atrás. Mas até que, em 1961, vários anos depois, ele foi finalmente fechado e abandonado. Mas você acha que a história parou por aí? Não. Lembra do que eu disse lá no início sobre sanatório ser assombrado? Então, algumas pessoas dizem que dentro desse sanatório acontecem aparições. E isso não só naquela época em que ele acabou de ser fechado. Não. Isso até hoje. Muitas pessoas que resolveram explorar aquele lugar falam que inúmeros fantasmas, inúmeras aparições de espíritos acontecem lá dentro. E um dos primeiros relatos foi de uma mulher chamada Jane Ann, que morreu em um dos leitos daquele hospital. Dizem as histórias que essa tal de Jane Ann tinha uma companheira de quarto com quem conversava praticamente todos os dias o dia todo, que se chamava Elizabeth. Elas eram muito amigas. E quando a Jane Ann morreu, Elizabeth nunca parou de conversar com ela. Os outros pacientes diziam que ela tinha surtos psicológicos e dizia que ainda conversava com Jane Ann. Não só dizia como eles viam ela falando com nada. E não só falando, mas também escutando como se estivesse ouvindo alguém falar. E eventualmente uma outra fatalidade aconteceu, envolvendo a Elizabeth. Ela também morreu no leito do lado de onde Jane ficava. E aí os boatos começaram a acontecer. As pessoas que andavam pelos corredores diziam que perto do quarto 418, elas podiam ouvir duas pessoas conversando. Mas como o hospital tá abandonado, isso é impossível. Ou seja, possivelmente as duas eram tão ligadas que mesmo após a morte, elas continuam conversando. Pra todo mundo já ficou muito claro que naquela época, os procedimentos médicos eram muito limitados. E isso não só por causa de falta de tecnologia, mas também por falta de conhecimento. Muitas coisas que se acreditavam ser benéficas naquela época, hoje em dia a gente considera um absurdo. Além da falta de saneamento básico, a vida humana não era tão considerada. E em tese, naquela época, existia um médico chamado Joseph. Muitos dos pacientes com tuberculose tinham os pulmões inchados por causa da doença. E como eles inchavam, eles acabavam encostando nas costelas e pressionando elas. O que causava muita dor e muito desconforto nos pacientes. Então, esse médico Joseph teve uma brilhante ideia. Por que não serrar as costelas dos pacientes e deixar eles livres? Obviamente, esse procedimento não deu nem um pouco bom. Muitos dos pacientes acabaram morrendo, porque as costelas justamente servem para proteger os órgãos torácicos. Então, você não pode simplesmente serrar as costelas e esperar que a pessoa consiga viver normalmente. E, eventualmente, quem morreu também foi o próprio Dr. Joseph. E um tempo depois da morte dele, os zeladores que trabalhavam naquele local, e até mesmo depois que o local foi abandonado, diziam ter visto um homem no quarto andar. Esse homem ficava andando pelos corredores, mas nunca saía de lá. Porque era nesse corredor do quarto andar que ficava a sala de cirurgia onde o Joseph retirava as costelas dos pacientes. Ou seja, parece que ele morreu e ficou atrelado àquele lugar. Agora, não se sabe exatamente porquê. Minha teoria é que ele realmente achava que estava salvando os pacientes. E ele gostava tanto daquele lugar. E mesmo depois da morte, ele não conseguiu se desvencilhar. Assim como acontece com a maioria dos espíritos que ficam vagando pela terra. E o último caso desse vídeo foi o de uma enfermeira, que tinha um caso com um dos médicos e acabou engravidando. E um tempo depois, as pessoas do hospital acabaram encontrando essa mesma enfermeira morta, pendurada pelo pescoço por uma corda. Os profissionais que analisaram o corpo disseram que possivelmente ela teria retirado a própria vida. E foi essa história que foi se espalhando pelo público. Só que, depois de analisar alguns dados, a verdade acabou sendo revelada. Aquela enfermeira teve um aborto mal sucedido. E quem teria feito esse aborto forçadamente teria sido o pai dessa criança. O médico. Daí as pessoas especularam que, pra ele conseguir salvar a carreira dele, ele forjou essa cena de crime. Porque ele não queria ter um filho com a enfermeira. Ele só queria ter um caso. E quando ela engravidou, ele tentou fazer ela abortar. Não conseguiu. E então, acabou matando ela. E pra encobertar isso, pra conseguir se salvar, ele forjou essa cena de que ela teria se finalizado. E desde então, a enfermeira aparece como um fantasma rondando o sanatório de Warvely Hills. Muito obrigado ao Akira, The Death, FGzinho, Ink e Zagon por se tornarem abençoados. E se você por acaso quiser dar um apoio ainda maior pro canal, assine um membro. Benção do Emissário VQ ou Benção de Nyarlatotep. Caso você não puder, só a sua presença já é o suficiente. E se você por acaso já é o suficiente.